E aí, galerinha da Elysium Guys, beleza? Sou eu aqui, o Kael, com mais um vídeo de O caminhão do lixo tá passando no meio da rua E... Mais um vídeo de Super Mario World E você está se perguntando Kael, por que você passou essas fases? Simples, eu tava treinando e acabei dando load sem... Quer dizer, acabei dando save sem querer, né? Aí, fodei com a porra toda Mas enfim, vamos lá Então agora, passar as últimas quatro fases do Special World, né? Eu vou começar aqui trollando Essa daqui, pra quem não sabe, é a fase que aparece no início do jogo Quem manja? Quem manja da fase de introdução do jogo De demonstração do jogo, na verdade, né? Que é aquela fase que... Que aparece quando você começa o jogo, né? Na verdade É que você tá com o Yoshi e tudo mais E... Foderoso E essa daí, que que a fase é aquela sensação de... Pô, caralho, foda demais E eu me ferrei aqui Pronto Eu pego de engolir um... Opa... Não Vou passar por aqui Beleza Acho que já tá quase terminando, né? Aqui Eita, caralho É, essas fases das pessoas são basicamente um... Um chute do demônio Eu esqueci o nome Bullet, bullet hell Isso São basicamente uns bullet hell ferrado, cara Nossa, eu não gosto dessas fases Enfim, eu tô aqui, cara Eu vou tentar chegar até o máximo Dessas fases aqui Com o Yoshi azul e a capinha junto Porque... Essas fases são um pouco chatas de passar Pois é Essa daqui, cara Eu odeio essa fase Porque ela tem um... Ela tem uma correnteza chata pra cacete Nessa desgraça aqui E esse jogo meio que trola algumas vezes Em questão de você não poder subir muito No... Na fase Então... Parece que o teto O teto invisível Ela vai impedir de você passar, né? Além disso, você vai ter, às vezes Alguma parada invisível bloqueando Lá em cima Onde é que a tela não vai Então isso é... É meio chato Mas se você tiver com o Yoshi azul E engolir algum culpa aqui Tá bem sussa na lagoa, cara Porque... É... Voar é vida, mano E esses bichos aí Não vão deixar barato, cara Não vou deixar barato mesmo Pronto, eu já passei Basicamente É só entrar aqui agora No canito E passar a lefazita, né? Bom Não tem problema, né? Eu já tô passando as fases Mas não tá aparecendo o caminho Que eles vão formar Até que é meio óbvio Mas... Eu acabei não mostrando Fiz essa parte aí Meio... Na trollagem Acabou dando merda, né? Agora vamos... Cara Muita gente fala que a tubula é mais difícil Porque eles não pensaram Que podia... Que tinha como fazer essa... Macumba Pra poder passar dela Sem aquela desgraça Daquele P Que balão Mas... Pra mim, cara Essa daqui É... Um trilhão de vezes Mais difícil Que a tubular Ela... É um bullet hell Estilo torrou Vocês já vão ver o porquê, cara Eu odeio essa fase, mano Sabe o que é ódio mesmo? De odiar... Odiar... De ódio... É... Essa fase... Eu odeio essa fase Eu tenho que fazer algum esquema aqui Ah, bosta Eu tenho que pegar o impulso, cara Que eu não gosto de ficar nesse... Nesse chão aqui, velho É muito chato Oh my god Ferro Ah, mano Essa parte aqui Puxa, tá pra cacete Eu vou ter que pegar o impulso Dos bullet bill Que vão sair daqui Só que, cara Eu nunca entendi o esquema De elas saírem Eu não sei se tem que ficar Ai, agora sai Eu nunca sei quando elas saírem Eles não tem um timing Ai, pronto Consegui Agora vamos ver se eu consigo Eu não faço mais merda, né Vou tentar passar Essa fase aqui No Yoshi azul É, sem tomar dano E tudo mais Porque A vida não tá fácil pra ninguém Pelo menos no Mario Eu odeio... Ah, cacete De foguinho Desinferno Odeio esse cara, velho A parada que mais Me dá ódio nessa fase É esse foguinho Fodido aqui Isso, beleza Consegui Bom, que eu já Consigo passar a maior parte Da fase assim Voando Porque Eu não gosto de ficar Dizendo de um milhão De coisas ao mesmo tempo É muito chato, cara Não dá, velho Não tem jeito Ah, tem problema Não Ah, essa daqui é troca Tem a porcaria da árvore no meio Então você não vê Ah, droga Isso Ah, caralho Olha só, velho Você tá vendo Sai bullet build De todos os lados, velho Tipo, de todos os ângulos E... Não, ângulos não De todas as alturas Aí você não Não tem um raciocínio Tão rápido assim Pra sair desviando de tudo É muito chato, cara É uma desgraça Mas beleza Eu consegui passar sem morrer Ainda bem Mas eu perdi o Yashazu Agora vamos para a última fase do jogo É, se você seguir aí Estágio secreto Você vê que no início da fase Já tem um bicho pra te fuder, né Se você não for andar rápido Você já se fode legal Aqui nesses Nesse carinha aqui Lutador de smoke Que solta fuego Na bunda dos outros Eu vou pegar impulso aqui, cara Não quero nem saber Passar essa fase assim, ó Eu sei que vai ter uma parte ali Que não vai dar pra passar Porque tem um cano no meio Mas até lá Já deu pra fazer bastante coisa Vocês perceberam também Que todas as fases Desse estágio Não tem checkpoint, né É Pois é Esse é muito chato, velho Ok Ah, esse Essa aqui que é a parte chata Porque eu Geralmente eu consigo chegar com o Yoshi aqui Mas com o Yoshi dessa fase Você tem um Yoshi nessa fase, né Pra pegar Que ele é verde E... E chega nessa parte E eu me encabelo todo Que... Fode tudo, velho É muito chato Oh, shit Madafaca Isso, consegui Ah, e agora Agora a mensagem Da alegria de viver E o... Ah Super BAYER Uhul Xablau A Moleque Eu consegui Passar da última fase Special World E agora vamos entrar no mundo invertido Ou seja, vamos ver o poder invertido Eu vou mostrar a primeira fase Pra você ver Uma pequena diferença Que acontece ali, velho Muito bizarro Parece que você tá numa dimensão contrária mesmo Todas as cores das fases Quer dizer, do mapa São trocadas Todos os inimigos E tudo Ah sim Vai ressaltar que a gente pegou As 96 saídas do jogo Fogos de artifício Blá, blá, blá Eita Mas Olha só que maravilha A fase O meu estágio tá laranja E olha só Que bizarrice Ah sim Alguns culpas vão dar de cor Que agora são Essas porcaria de bigode Que eu não entendo Mas enfim, cara Essa porcaria Mas não são todos inimigos Que trocam, né De aparência Vale ressaltar isso, né Porque na verdade São só os culpas E eu acho que As piranha plants E as samambaias Vão alterar de A aparência Já vai ver o que acontece ali Que agora A samambaia Ela vira Essa abóbora aí Vocês puderam Puderam dar uma olhadinha Bem de rápido Né Que é bem interessante Olha lá Essa porcaria aí Mas beleza Essa daqui Só foi pra mostrar mesmo Vou Ir pra fora Do Desse estágio aqui Estágio Estágio Né Desse mundo Pra vocês verem Como é que tá o resto do lugar Né Vamos lá Tá muito bizarro Isso aqui O que é verde Virou laranja O que era marrom Virou verde Eu não sei se Está certo isso Que eu falei De todos Todas as cores Serem invertidas As negativas As versões negativas Delas Mas cara É completamente bizarro Isso aqui Está tudo trocado Exceto algumas coisas Obviamente Mas é isso Então Pessoal Eu vou Ficar lá Na estágia do Bowser E terminar o vídeo Por aqui Né Porque o próximo vídeo Vai ser O último Finalmente Né Temos a front door Temos a back door Eu vou mostrar o caminho Da front door Porque a back door Basicamente Só o final Do castelo Então eu vou Na front door Vou mostrar Qual o caminho Mais fácil Para escolher Porque vocês já vão Ver o porquê Quem não jogou Quem foi o Homem das cavernas Que não jogou Esse jogo Pelo menos Não zerou Mas é isso Galera Estou ficando por aqui Até o próximo vídeo Final de Super Mario World E até mais Falou Fui